Música 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 Fala Stian e fique longe de mim, não sei porque vocês estão aqui né Nem eu, né? É porque eu trouxe ela pra cá com uma comba, né, minhas filhas? Não, 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 não. Não, 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 não. O jantar tá pronto, não vai me reclamar não, porque é lá, né. Alô! O que me foi? Quero vocês dois aqui no carro agora, estamos esperando e vocês sabem que a Jenny não gosta de esperar, não sabe? Tá bom, tá bom, tchau. Oi. Quem é você? Que ali tá precisando fazer cuidado, gente.